Irei até onde o mar termina, irei até onde a grande ventaninha se solta oivando, irei até onde o vácuo faz uma curva, irei até onde o meu fôlego me levar, Clarice Lispector em as palavras. Clarice também foi uma migrante em busca de terra nova, a escritora nasceu na Ucrânia em 1920, mas migrou com a família para o Brasil com apenas dois anos.